Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo Brasil vs China entre o Samsung J8 vs o Lenovo Z5. Do lado esquerdo nós temos o Samsung J8, do lado direito nós temos o Lenovo Z5. Ambos rodam Android na sua versão 8.1. O link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. O Samsung J8 possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 1480x720, a tecnologia Super AMOLED, proteção Gorilla Glass não especificada versão e o PPI 274. Já o Lenovo Z5 possui uma tela de 6.2 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 402. O processador do Samsung J8 é um Snapdragon 450, 8 núcleos, 4 de 1.8, a Adreno 506. Lenovo Z5 possui um Snapdragon 636, de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Adreno 509. Samsung J8 não teve suas câmeras especificadas, mas a traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal possui 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave 1080p a 30 fps. Já o Lenovo Z5 também não teve as fabricantes especificadas, a traseira possui 16 megapixels e 8 de auxiliar e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que ele também só possui flash na traseira e grave 1080p a 30 fps. O Samsung J8 possui 4 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna de 64 GB, expansível até 256. Já o Lenovo Z5 possui 6 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1333 MHz, memória interna de 64 GB ou 128 GB e é expansível até 256. Samsung J8 possui espaço para 2 chips e o cartão de memória, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, A-GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Z5 possui espaço para 2 chips ou 1 chip e 1 cartão SD, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS, A-GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos são iguais, possuem o de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, nós temos 3.500 mAh para o J8, fabricada pela Samsung, com entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Lenovo Z5 possui uma capacidade de 3.300 mAh, fabricada pela Lenovo, com entrada de energia de 5V 3A, que vai até 12V 1.5V, quick charger e não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais. O J8 possui um corpo de policarbonato, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul e um peso de 177g. Já o Lenovo Z5 possui um corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, aurora e azul e um peso de 165g. Chegamos na parte então do preço e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. Samsung J8 está saindo na casa dos 1.300 reais e uma nota de custo-benefício de 43.84. Já o Lenovo Z5, valor de 1.090 reais e uma nota de custo-benefício de 105.60. Vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Chegamos na parte dos prós e dos contras de cada smartphone que define quem ganha ou quem perde. Bem, no quesito tela sim, existe uma diferença na resolução, a resolução do Lenovo Z5 é maior, nós sabemos a versão do Gorilla Glass Day, coisa que nós não sabemos no J8. Porém, uma tela AMOLED é superior a uma tela IPS, só quem já viu a diferença das duas consegue notar essa diferença que eu estou falando. É muito bonito uma tela AMOLED, se você tiver uma nunca mais você vai se adaptar a uma tela LCD IPS. Vitória para o J8 no quesito tela. Já na questão de processador, o jogo muda um pouco, o Lenovo Z5 ganha porque ele possui um processador intermediário, o Snapdragon 636, enquanto o J8 possui um dia inteiro a 450. A diferença é notável, a abertura dos aplicativos até mesmo tempo que o celular demora para ligar. Vitória para o Z5. Nas câmeras, bem, as imagens que eu vi o Lenovo Z5 leva vantagem principalmente na câmera traseira. Já na câmera frontal, o J8 leva uma pequena vantagem em cima do Lenovo Z5, dá para perceber nas gravações. Mas aí vai depender de você, se você tirar mais fotos com a câmera traseira ou mais fotos com a câmera frontal. Mas a diferença é que eu vi na traseira justifica uma vitória para o Z5 no quesito câmera. Memória RAM e memória interna. Vale lembrar que neste comparativo eu estou usando a versão de 64GB para ser justo. Porém, ele possui 6GB de RAM, enquanto o J8 possui 4, então vitória para o Lenovo Z5 no quesito memória RAM e memória interna. Conectividade, o Lenovo Z5 mesmo não possuindo o NFC, possui mais recursos como o Bluetooth 5.0 e o Wi-Fi AC, coisas que podem ser muito útil daqui a um tempo. Então vitória para o Lenovo Z5. Na questão de bateria, bem, o J8 possui uma bateria maior e um processador mais econômico, então não tem como ele perder para o Z5, vitória para o J8 no quesito bateria. Custo-benefício, vocês acabaram de ver que o J8 tem menos da metade do custo-benefício do Lenovo Z5, então vitória para o Z5 no custo-benefício. Total, 5 pontos positivos para o Lenovo Z5, 2 pontos positivos para o Samsung J8, vitória do Z5, mas no final, quem decide é você. Qual dos dois você compraria, o J8 ou o Lenovo Z5? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição e também no primeiro comentário, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.